Eu queria entender de quem são esses sorrisos ou achoros que a gente ouviu na cana de novo. Bom, no último episódio a gente correu dos zumbis ali na ponte e tivemos que se jogar aqui nessa parte embaixo dela. Bora continuar. Eu ainda estou gripado, mas acho que isso não interfere de eu poder fazer o vídeo, não acho que dá pra fazer. Eu espero que você não se incomode. Ah, ele pisa também, ó. No camadete piso com aquele espelho que usa palpá-lo. Engraçado que existe um limite pra quantidade de seringa que a gente pode segurar. E só pode duas, eu vou usar uma. Beleza. A gente não vai usar esse barco por agora. Eu acho que é aqui. Já estamos quase com 5.000. Talvez o upgrade de estamina seja 5.000, mas eu não tenho certeza não. Então, vamos lá. Acalma Ih rapaz Não da pra passar aqui não Não da pra subir aqui também Vem pro lado do carro Estranho Não quebra Precisa ter que pegar o baco mesmo na cara dura É não pega barco não Se aí tivesse um fóssil eu tentava tocar fogo nos caras ali em cima Não tenho impressão de que a peça tá caindo nessa parte aqui Será que bugou velho? Eu acho improvável A água não vai de novo Se aqui tivesse como sludir? Talvez a gente tenha que atirar em alguma coisa Aqui em cima não sobe também Essa luz aqui comada pra caralho A água não vai de novo Ah pach Alguma coisa que eu não estou vendo aqui Pode ser que eu estou aqui quebrar alguma coisa com um tiro Sei lá, balançar aquele negócio ali, por exemplo, para ele sair tocando fogo em tudo aqui Vai aqui Foda que eu posso dar o tiro e desperdiçar bala, né? Ainda é chamar a atenção se eu tiver zumbia ali Ah, peraí, aqui o fóssil, olha, não tinha nem visto Laranjada Resolvida Pô, tocou fogo assim em quatro corpos que tinha ali, né? Fóssil da Galáxia Opa Ok, foi que abriu Ah, vai porta abrindo sozinha, é sacanagem E vai fechar sozinha também, espiaça Acabou O jogo é dar o jeito de fechar Salvou Ah, eu lembro desse cenário aqui, foi aqui que eu parei de jogar no play Um monte de zumbi aí, olha Foda que é todo um cenário para te explorar, velho Sem saber de nada, velho Eu vou tocar fogo, é claro que eu vou tocar fogo Não tem a dúvida disso Pô, velho, não encontrei um espelho ainda para usar essas paradas, velho Aparentemente não tem ninguém aqui É certo de chegar alguém dali de cima, me ver e aparecer uma galera da desgrama, velho Eu não posso pegar o live porque eu tenho limite de live Agora é idiotíssimo, o cara tem limite de seringas, olha pra lá, velho Ele tem um cinto, velho, com uma paradinha ali que cabe um bocado de seringa, velho O cara só pode segurar duas Mas, me tira da desgraça O youtube não está deixando a monetizar os vídeos de review, enfim não, velho Ele classifica como um conteúdo muito sangrito Ou seja, eu vou fazer essa série aqui de grátis Considerando que eu já não ganho nada O que eu ganho por mês são centavos É só que o canal tem três anos E eu não completei cem dólares até hoje Não pude sacar nada Porque você só saca a primeira vez que eu cem dólares Imagina isso aí Pô, aí, tá aqui a maravillada, velho Tem um fósforo pra todos esses cadáveres, velho Se fósforo fosse mais fácil de achar Ele amassa Vou quebrar aquela paradinha ali E tem que entrar nessa casa ali Para que não acorde ninguém Olha, eu tô ouvindo a musiquinha do lugar que a gente usa pra um par Isso é um bom sinal A garrafa sempre boa É aqui dentro Nessa parede manchada de sangue Acho que sempre vem assim O lugar que a gente usa pra um par Mais uma nota de diário Sebastián Castellanos Você não precisa fazer essa animação de Dolorói Ah, minha cabeça Ok Vamos lá, é sopa Essa porta só fica fechada Eu não perdi esse jornal na primeira vez que eu vim Não sei se cada vez que a gente vem muda Mas se mudar eu já perdi um do jornal O cara desaparecido ali Tem outro lugar agora pra chupar? Pô, e ela é boa, velho Vamos lá Esse jogo tem um exagero nas escalas de cinza, velho Você não é muito de falar Ah, eu lembro dessa mecânica da chave Não deixei a isso, velho É que escolhe uma das portas pra abrir E pode ganhar uma coisa aleatória Tem um lugar específico pra colocar Por favor, posso pegar todos? Acho que eu nem tinha necessidade de escolher aquele em específico O que mais que tem aqui? Puxa, o mapa tá fragmentado Ó, essa parte aí do mapa que a gente pega o de encaixa, velho Olha lá Olha lá, são pisas A gente já encaixou aquela parte ali de cima, hein? Duas pedras, eu acho Beleza Beleza Ah, meu Deus, dessa Deixa eu carupar Aqui Fechada Vamos nessa A gente já pega o que é legal A gente tá completamente Entupida Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Todos os nossos níveis estão no level 1 E as armas também pra aumentar o dano Ele é interessante aumentar o dano da pistola Mas eu nem quero usar pistola Que ideia magnífica, Adriano Assoar o nariz no meio da gravação E agora eu não tenho como limpar Tá com a mão, né? Pô, o menor está entupido Reserva A quantidade de munições A quantidade de laxos Eu cheguei uma boa também Opa Até pra segurar mais sirinha Que precisa gastar XP Que viagem da porra Duração do Sprite 6.000 Próximo privilho Ah, vamos pra lá Estamina fudida Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Se eu for no final Dá no mesmo Eu tô esperando por um lado Só da Do nariz É foda pra ele Essa foi que estava tudo errada É que eu tava tudo errada A gente juntou por aqui Eu procuro aqui Olha essa luz aqui Que dá agonia Se tivesse algum zumbi aqui Eu teria no ombro Essa bomba que tá na parede Ela desarma diferente da outra E o problema é que eu não lembro Como é que faz não Eu acho que eu fiz errado Olha o like que isso foi Desgraça Doeu Deixa eu ir lá fora Vou tocar fogo e mais cadáveres Que tão ali pendurados Porque eu acho que essa galera toda vai se saltar ali em cima Essa galera que tá aí pendurada aqui Vou começar a tocar fogo Tem mais um É o que? Eu montei o fóssero e não pegou Ah vai É um bug que eu falei naquela hora Eu gastei dois fósseros Pera aí eu vou carregar Vai se foder Foi qual? Vai se ver Não vou gastar dois fósseros atua não Pelo visto existe um bug envolvendo o fóssero Mas as vezes você joga e não pega Aparece a ação de jogar o fóssero Você joga mas não pega E olha pra lá Mesmo dando load O fóssero tá gasto Não tô acreditando Eu peguei o fóssero lá né Deixa eu ver se foi isso mesmo Acho que eu peguei lá Você tem que segurar o botão aí O fóssero é o fóssero Tá fazendo muito calor Tá fazendo muito calor Tá fazendo muito calor Agora eu vou tentar de novo Eu tenho que apertar em que hora? Eu acho que é na hora azul Vou fazer o seguinte Eu não vou botar não Vou tentar de novo Qual é que a gente morre da load Complicado esse daqui Onde foi que eu deixei um pote? Uma seringa sobrinha O fóssero é que eu não sei Quando é que eu posso largar O stealth Ou não Pediu 6 mil Para o próximo upgrade Agora vem a parte complicada Que é aqui em cima Será que tem alguém? Tem uma cama para se esconder E tem um armário lá embaixo A pergunta é da onde o inimigo vai ali Por aqui Por baixo ou por cima? Eu ouvi a voz dos caras Tá lembrando o Resident Evil 4? Aquela aldeia dos caras Tirando a música Estranho eu ouvi os caras comentando por aqui Mas ninguém entrou Para que ele não escutou O que é que ele não escutou? Não escutou Não sou um deles. Sou o Dr. Marcelo Jiménez. Estava na ambulância antes do acidente, certo? Sim, tivemos sorte. Você viu alguém mais? A minha paciente Leslie. Eu o vi correndo. Mas... Mas... Vem por aqui. Em silencio. Vem. O cara, desde aquela hora escondida, eu não acredito. Claro, é legal. Eu acho que não... Não dá pra quebrar se eu abrir esta porta. Não dá pra quebrar se eu abrir essa porta, velho. Curiosidade Matou alguém O cara pediu para ir para o outro lado Aqui não dá para me esconder Depois eu pulo essa janela Mais fácil, que bom Uma escada aqui atrás Tem uma achada ali embaixo Aquela casa que eu tinha invitado de entrar Eu vou voltar para onde o cara está lá Vou fazer diferente Mas está fazendo calor Tem uma alavanca ali para puxar Mírelo a você mesmo Esas coisas Me perseguiram até o centro do povo E a mim Estão por todas partes E o cara está fazendo E o cara está fazendo E o cara está fazendo Não é? O cara está fazendo Eu vejo outro correndo para distrair os caras Vai dar uma merda. Não tem interação não. Não chamou atenção dos carros? Se não vai dar o que ir para mexer. Uma merda. Vai morrer. Ei, estou aqui. Isso é, por aqui. Só vai conseguir que o matem. Não tem nada. 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 Esse aqui vai dar trabalho. Não tem nada. 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 Isso ai! Abre a porta devagar mesmo. Rápido, rápido, rápido. Mais uma quantidade. Tem outro. Pegar mais XP aqui. Agora onde é que está o outro? Estou ouvindo a inspiração dele. Ele está aqui. Qualquer coisa eu corro para a porta. Está aqui em baixo. Será que ele vai voltar para cá? Ou será que ele está ali em cima? Eu não quero morrer não. Sobe rápido, rápido. Eu disse que ele ia para esse campo de visão. É para onde? Vai só até aí e volta. Voltou. Então agora eu já sei qual é o último de mal do doutor dele. Se ele for de novo para lá eu vou matar. Está meio bugado a escada. Por favor, garrafa, não faça zoar. Eu achei que ele ia vozer ali. Eu não vou parar. Rodou. Pegou meu machado de novo. a coisa eu vou correndo lá eu vou ficar aqui Só que daqui até que eu chegue lá em cima, acabou uma situação. Aqui tem uma daquelas bombas, se eu desarmar errado eu perdi 1 life da miséria, se eu não morrer né, o ruim é que tem que apertar ela certinha, seria boa salvar agora, não dá. Só que agora me passou uma coisa na cabeça, ali atrás tem uma XP ali, se a bomba explodisse essa parede ia abrir, eu ia conseguir pegar aquela XP, só que aí pode ser que tivesse zoom ali pra cá e viesse passando um mundo. Pega mais 2 molotov já, eu acho que é molotov. Eu acho que o bicho tá aqui dentro né, eu não vou abrir essa desgraça agora não. Eu vou botar mais um ali ó, você vê as folhas de cara. O foda esse negócio de ficar stealth é que você perde um tempo do caralho velho. rapaz, os zumbis tem cara a porta por fora mesmo, sério? O zumbis tem um subido. A barriga da liga da liga da liga da desmontei. É só isso aqui que vai pegar um só velho. Dá pra ouvir o cara daqui? Eu tô achando que ali tá o chefe velho. Tá bom, vamos lá embaixo ó. Não tem relação pra abrir isso aqui? Deixa eu me provar aqui, não pra lá pra direita. E tem essa corda, essa armadilha aqui, que eu não sei como é que ativa e desativa ela. Não sei se é só aquela alavanca que eu puxei nesse. Eu sei que o som desse cara gritando não tá ajudando. Ali, ó, tem os zumbis ali dentro da casa, lá do outro lado. Entraram agora. Eu posso ir lá. Tentar matar aqueles zumbis por dentro. E esses daqui podem levantar a qualquer momento. O foda é que eu posso gastar, eu faço na toa, velho. E ali tem um save, eu vou salvar. Porque com certeza no final da fase esses caras aí vão se soltar, tem dois aqui dentro. Tem um ali. Cadê o outro? Se eu tivesse os dois no campo de visão. Aí, eu tô subindo esse cara. É foda, velho. Se uma boneca não fosse limitada, fosse porra louca, que nem o Leon do Resident, aí beleza. Podia dar bicuda dos caras. Não ia pegar nada. O mundo ia ser um parque de diversões, mas não é assim, meu irmão. Inderível. Esse cara vai sair, velho. Tá com uma máscara aí, né? Tá com uma máscara aí, né? Olha, falta o de cima. Agora é foda que eu não sei qual o movimento que o de cima vai tá fazendo, velho. Se ele tiver apontado para a escada, eu vou correr, não vou ter por onde correr, velho. Na real tem a sala A. Tem o armário também, né? Tem gente aqui do lado de fora, parece. E aí, qual coisa eu compro pra essa sala aqui? Ou então me um toco no armário. Vou abrir, vou abrir. Rápido, 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 rápido. E aí zumbi, a gente vai pegar aqui? Que problema tiene? Tem tanto problema, minha filha. Quando você vem por onde começar. Por exemplo, por que você pede tanta XP para fazer o zumbi-guide? 6K, velho. Bora lá de novo. Pergunta aí, será que quando eu voltar no espelho, ele vai estar lá na frente do espelho no espelho? Vou tentar dar uma machada. A gente ia sair, mano. Fugando, ele tá vindo. Vou tentar dar uma machada. Fecha a porta para o WQ de pegar nele. Vai, cara. Vem cá, mas por que a porta não derrubou ele? Naquela hora não tinha derrubado? Posso bater. Isso, mira. Vai para o lado mesmo. Esse aqui. Vai dar desgraça. Eu levanto a mira, o cara começa a mira olhando para a diagonal e para a direita. Diagonal para a direita, velho. Quem é que vai mirar para a diagonal e para a direita quando levanta a arma? Ainda bem que eu vi salvado. Agora, estranho, por que que ele voltou logo entrando aqui? Cadê o cara? Parece que ele resetou, velho. Ele vai vir direto para cá, hein? Ele vai vir direto para cá, hein? De novo... Foi para... Dá para pegar ele de costas. Isso! A animação de uma eternidade para abrir a porta! Valeu, Sebastian! Agora você vai morrer, meu filho. Você resetou? Viva o poder do reset, e eu vou tocar fogo em você, a boa, já deu quase 4 mil já, vou botar a garrafinha, aqui em cima já tinha vindo já, o lugar onde eu entrei naquela casa, estou olhando só se tem alguma coisa na hora, mas eu já passei aqui, o cara da corrente ainda está ali, é, matamos uma boa quantidade aqui, acho que eu vou salvar de novo, vou aproveitar os lugares que tem nesse sede ai, vou amusar, essa música aqui não é muito agradável, vou salvar que ai, eu já matei aqueles caras duros, está lá nos esperando por que, agora é só sair e matar o resto, eu entrei por aqui, foi, estranho, estamina sensacional, olha a paciência, tem bala à vontade, aqui fora não tinha ninguém o poder inteiro, essa área aqui está livre, olha o medkit que tinha deixado, que bom, poderia até botar né, para deixar o life full, quando encontrar outro medkit eu vou botar, eu vou botar, que bom, o que mas fechado? eu vou botar o fogo desses caras aqui, velho, o fóssil é bom, poderia tirar neles também né, Vou aproveitar que eu tenho o malo O foda é que eu gasto três tiros Se eu acertar dois Talvez seja só dois Será que quando eu dar o tiro Vai ativar ele? E aqui também Bem que eu poderia jogar fósser aqui Eu não lembrei Agora ele é rotada Fudeu Os outros ativaram Corre-se abaixo Esperar ele entrar Caiu outro meu save Mas não salve Ele sabe que eu tô aqui Tá vindo pra cá filho Ai ai que estratégia de pão no cu Será que o tempo que eu fico aqui Foi em disco o tempo lá Um bello que se preocupa muito Um bello que se preocupa muito Essa mulher é puta E ai será que já deu tempo dele sair? Se a gente tiver dentro da Do quartinho vai dar ruim Bem sério não Tem outro cara aqui ou é o de baixo? Como é que ele vai me ver Gira a câmera Já desce não Desistiu Vamos lá Tocar com o velho do Corsa Ele tá saindo agora Só quero ver pra qual lado Você tá virado Tem um bugado Tem bugado aqui correndo Tem bugado aqui correndo O velho do Corsa Ele tava de costa quando eu entrei na cama Ele tava de costa quando eu entrei na cama Ele vai embora Eita foguei o menino Eita foguei o menino Já sei pegar a garrafa Meu love tá na merda Eu tô sem entender Ele tá bugando Bugado não? Bugado não Vamos sair Desde que eu tive esses dois caras Eu tô tentando aqui Sair do nível de atenção dele Mas sem conseguir Onde é que eles estão? Então tá aqui E o outro Olha que eu não tô vendo o cara Eu sei que ele tá ali Eu preferi chamar a atenção Desses caras logo agora Porque eu sei que depois Eles vão descer ali Tem um que tá ali em cima Tem outro que tá aqui Nesse canto Eu sei que ele tá assim Eu sei que ele tá assim Essa parte aqui Tá uma desgraça Você se sente impotente Feão Fica correndo de zumbi Vida pequena Estamina pequena Mas na hora que eu saio Fodeu Ele me viu dessa vez Ele vai me matar Fodeu O cara não tem uma esquiva Por que Por que Eu não posso ter uma esquiva Desgraça Rapaz Cadê o outro Fila da puta O moleque Todo torto Tá feio Não sabe nem andar Figo da desgraça Quando eu pensei Ele tá ciscando Filei agora Na moral Cadê o outro cara O calor da miséria Aqui Assim que eu matar O outro cara Eu já posso salvar Eu já vou ter matado Todos esses caras Daqui Dessa parte Agora o outro cara Eu não sei Qual ele foi Eu tô com a impressão Que ele tá por aí Por cima Naquela hora Eu vi algo mexendo ali Mas eu acho Que foi o Spano Mas eu sei Que tem outro Rumbi aqui Que eu tinha ativado Naquela hora Eu não tenho mapa Não tem radar Não tem chibata Nenhuma É só você Se fale ele Só preciso arranjar Uma forma De pegar ele Da maracutaia Ele vê até onde Vai a programação dele Ele vai e volta Tá voltando Agora ele vê até onde Ele parou Ele parou Foi que quando eu mato Cada inimigo Desse aí Foda que eu não tenho Um fósforo Pra poder queimar Um pouco Agora tá sossegado Aqui Eu tô achando que ele dá o torceio Eu tôm Eu tôm Não tem Ele tem Deberia cuidar Deberia cuidar Você tá me esperando Eu tôm 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 O corpo do zumbi, esse ultimo zumbi que eu matei, eu não pude tocar fogo nele. Ele pode ressuscitar, eu acho. Essa porta aqui está fechada. O corpo do zumbi já serviu para variar. O pica está aqui, se ralançando ali. O sacanho que estava comigo, ele entrou naquela casa ali e os zumbis foram atrás dele. Estou curioso para ver o que tem do lado de cá. Desgraça, eu não ouvi essa armadilha. Eu não tenho fósforo. A parte mais legal é essa. Se eu dar um tiro aqui, vai vir outro zumbi, né? Eu não tenho um canto lá, é? É isso, pico. Vai vir outro zumbi. É bem bonito? É miserável mesmo. Lá da puta! Vamos lá, pico. Já tem um pote? Estão bem perto aqui Está bem na porta ali atrás Ouviram? Vamos lá, uma escada aqui O que foi aí? O cara se jogou, velho Será que naquele cara eu era um zumbi? Eu poderia voltar e salvar aqui, mas a situação não está boa para eu salvar Está alto para desgraça, deve ter um zumbi aqui sem ela Tem até uma estatua azia naquela ali Pode quebrar A foca Pirote cegador Cego adversário Pirote cegador Como é que eu uso? Falta pouco, velho, para eu conseguir upar minha agilidade de novo É, agora quando eu descer Quantos vão aparecer aqui embaixo? E para onde eu vou correr? Vamos arrumar uma trampa agora Vamos arrumar uma trampa agora Eu vou salvar até aqui Embora eu separar Pode ser que seja útil Um beijo, quer sim Um beijo A culpona Me preocupa muito Vou falar para 500 para eu ocupar minha estamina de novo Minha voz não está 100% não Na real eu estou com uma voz bem fudida e as vezes falhando Ontem eu tive que parar porque minha mãe veio falar comigo na hora da gravação Diz que estava preocupada Ela estava por cima e tal Então se eu queria que ela deixasse dinheiro para poder ir Um médico e tal Eu acho que eu já tinha salvo quando eu tinha vindo aqui em cima Ou não Só ter certeza Ah, fiz um guia ali ó Tem um lá dentro E tem um lá de fora E tem um lá de fora Poderia já quebrar isso aqui É, já peguei tudo aqui já Só para confirmar mesmo A gente que fica com a garrafa na mão ó É, já peguei tudo aqui já Tem uma gripe muito forte velho E minha voz está falhando direto velho Então é Por conta disso a paciência não está como geralmente é não Mas eu espero conseguir terminar logo Esse capítulo Para poder evitar salvando os dois Pura Mierda Mejor me cubro É É um cara que ativa Ou é um zumbi Que honra Estava atirando ali Eu queria quebrar aquela paradinha ali Mas eu vou precisar dessa erbala E aqui também agafo Aqui também agafo Aqui também agafo Tá, beleza, vou lá em cima Aquele cara ali só começa a atirar ainda Depois que eu passo da da carro o senhor está preso ali como é que eu consigo beleza posso tocar fogo nesse negócio aqui agora eu fico até com medo de aonde vai bugar ou não como eu usar essa parada vou até apontar vou até equipar isso aqui em cima vou pegar mais kit aqui e mais bala para mim e mais bala para mim e aí rapaz e aquele cara do começo que vem com a serra elétrica é ele que está preso conseguiu prender ele barril os caras se saltar vai ser uma merda e aí opa uma passagem coisa boa e aí 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 está faltando só uma besteirinha para 6 mil velho é foda que eu poderia tocar fogo nisso aqui e tentar dropar alguma coisa mas toda hora está bugando esse cara vai se escutar vai dar uma merda antes de eu ir ler eu vou salvar e aí 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 aqui a gente já matou todo mundo eu não tinha visto esses patos essa pata continua fechada beleza eu vou salvar estou com o life de boa agora ainda tem um life sobrando eu poderia tentar matar o cara jogando os molotov ali de cima mas com ele preso mesmo só que eu nem sei se vai causar dano esse jogo tem chance de que recebe dano só de um determinado jeito é foda que eu não consigo ainda fazer o upgrade que eu quero minha peça é até eu Tá aí, ó Mas atrás vem aqui, cara Mas eu não ia aqui fazer isso, não? Só vinha aqui só salvar Ah, agora que tá salvo, o mundo é louco Dá pra te descer e explorar de boa, qualquer coisa dá loja Tem aquela casa ali, dá pra te explorar tudo Olha, eu tô curioso em relação a esse cara aqui Ah, tem outra escada aqui, ó Não tinha visto não Hum, mais uma chave Tem até mais fosse aqui, mas eu ainda não posso usar Ah, ué Ah, tem outra escada aqui, ó Ah, mais uma chefe Tem até mais fãsor aqui, mas eu não posso usar Olha, eu já peguei esse aí Vou pegar esse fóssor aqui depois Vou ter que voltar lá Vamos embora Pô, essa baixa passa muito rápido Melhorar um pouquinho mais também Essas animações antes de entrar na porta E depois de entrar na porta Só fazer trazer ao lado É bonito de se ver Mas atrasa ao lado mesmo Vamos lá Estamos no level 3 de estamina Agora precisa de 9 linhas pro próximo O moleque vai poder correr de boa Isso aqui A gente tá se esforçando assim Pra poder deixar a estamina do cara normal Como já deveria vir no jogo É foda isso aí Você fica parando pra prestar atenção Você tá gastando sua XP toda Pra poder deixar Pra poder deixar a porra da barra de XP normal Porque ela não é normal Ela é injusta A realidade é essa Porra Porra velho Tinha uma chave ali Vai naquela sala do save Eu podia usar aquela chave Esqueci Eu não salvei Eu não salvei né Eu acho que eu não salvei Eu acho que eu não salvei Tem até uns focos aqui Tem até uns focos aqui Pera aí não Eu quero pegar o machado Beleza O cara da espinhada tá ali em cima Cuidado Cuidado eu não acho que é um rifle Esse cara vai quebrar tudo Eita Eu tô desmontado Só que ele é ativa com o som Eu acho Não me dá pra ir pro prazo Pra pegar aquele cara vai pro vazio O cara do rifle É isso Eita Pô Tem uma bomba aqui dentro velho Que onda novo objeto virote explosivo peguei bala de 2 eu acho o tatau do dia bota o foguinho aqui ele vai levantar para jogar o fossa nele e o outro ele vai levantar o foguinho está indo para lado Eu acho que ele não vai descer não, eu não estou dando tempo para ouvir. Na real é capaz de eu nem ter subido a escada, ali, subiu agora. É capaz de eu correr. É capaz de eu correr. Ele está vencido. Se ele não voltar para a posição inicial, eu vou ter que subir para poder pegar ele pelo outro lado. Acho que ele saiu daqui dessa lado. Se ele estiver aqui, eu já vou tomar um hit já. Ele vai descer a escada, olha que leve. Eu demorei demais ele subir. Ele está com o machado aqui, olha a isla. Por favor, por que ele não tem o outro destino? Por favor, por favor, por que eu não tinha visto esse segundo um cara lá. Ainda bem que ele jogou um life para mim. Gente, aqui para mim, os dois zumbis que tiram aqui, a gente já matou. O cara continua preso, não se soltou até agora. Talvez para ele chegar perto do corpo dele, ele se salte ali. O cara da espinada está aqui em cima. E tem um zumbi ali de costa para cá. Ele deve ter um movimento vindo para o lado de cá também. Vou esperar para ver se eu consigo pegar ele de costa. Agora é capaz de dar ali, de onde ele está, o cara de cima me ver. Tem uma armadilha aqui embaixo da escada também. Olha que novena, eu engolguei aqui em cima, senão vai me ver. Olha que novena, o cara da espinada está ali em cima. Olha que novena, ele não escuta, eu não estou na armadilha. Se eu matar ele. Cadê minha machada? Beleza. Então eu vou abrir ali em cima. Engraçado que daqui não dá para ouvir o cara chiando não, o cara da corrente. Acho que já dá para pegar os dois fósforos que estavam lá em cima. Então eu vou lá pegar. Não é que não apareça do nada a zumbi aqui. Se aparecer, eu vou ter que voltar correndo. Não sei se eu da porra. A gente pode quebrar aquele vidro. Não sei se eu da porra. aqui não vem ali opa, que erro na programação juntaram as peças da parede o JPEG, mas não juntaram o direito dá pra ver ali o que foi aqui uma alavanca ali lá de cima tem um zumbi opa, não é aí em cima tem o cara da zumbi será que é um zumbi que tá com a zumbi ali? seria bom se eu chamasse a atenção dele ali em cima pra ele vir e eu matar ele aqui do lado de cima ficar em pé aqui pra ver se ele me vê ou então talvez eu tenha que entrar e ele vir sair voltar correndo isso mesmo ver se ele vai sair pelo novo lugar aqui ó não sai né não quer ser roubado pela programação agora é foda que ele vai ficar ali embaixo e aí na hora que eu estiver chegando perto é capaz de descer ele sair os zumbis eles conseguem pular de anel nessas paradas mas eles hesitam em fazer eu não sei porque ainda ele tá ali velho tá louco já tá do lado de fora ele já olha a tocha dele ó só que tá parado velho por que que ele não vem andando é meio bugado isso aí ele deve tá virado pra casa mas depois eu pegar ele de costa ele vai voltar pra posição inicial ou então quando chegar perto que ele vai começar a vir é roubado isso aí velho tá ali parado com a tocha na mão pra ir tá ali parado com a tocha na mão pra ir aí quando eu chego por perto ele começa a vir aí quando eu chego por perto ele começa a vir e aí e aí e aí e aí e aí o campo de visão fudido você vai e aí e aí mas não tá no speed pra mim pegar não acho que ele não tá mais minimizando não tá me procurando e aí 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 onde ele vai, se ele vai voltar eu posso descer e tocar o louco e ir logo atrás dele ele ta indo sem parar mas não olha pra trás agora não é meio imprevisível a izoubiza ele ta indo pro lugar na calcada da esfingada e o cara da esfingada não mata os zumbis aqui vai aparecer um até outro provavelmente ele é zumbi também ali ele sabe que ele parou? ali a tocha do zumbi ele ta ali se ele parar ali ta ali não olha e pula ali não fodeu e o cara da arma ali eu não posso fazer nada quer dizer que é um zumbi estilo madrugada dos mortos faz tudo até atira com o rifle por onde é que esse zumbi vai entrar pra voltar pra casa? será que é por aquela porta ali? ele vai precisar voltar ali pra cima da escada aonde ele tava? se é que a rota dele ia chegar ali? se é que a rota dele ia chegar ali? vai dar ruim pra mim vai dar ruim pra mim ele ali opa é um A12 vai em cima agora eu tenho A12 agora eu tenho A12 agora eu tenho A12 olha ele chegou aqui eu to achando que é a porta aqui do lado mas se for uma porta aqui atrás vai dar ruim pra mim é aquela que eu falei ou é outra aqui atrás? é é é é é é é é bem provável que aqui dá para você passar correndo e ignorar todo mundo engraçado que ele arrombou a porta e está parado eu espero não sair para se movimentar esse lado da puta está vindo para cá? tem um ali na escada ele está vindo para a casa ele faz uma curva ali na escada vai dar para me enxergar quando eu for matar ele em stealth eu tenho que atrair ele correndo para o lado de lá de novo eu tenho que atrair ele correndo para o lado de lá de novo tem até coisa aqui em cima e ai vai vir ou não? ai ele espera eu ir para lá para perto para ele poder ir eu não entendo esse jogo não o cara ao invés de seguir a programação como qualquer jogo ele quer roubar ai agora ele chegou na janela vai pular só quando eu me aproximo ai pronto já pulou a janela só que está esperando eu ir para perto para ele poder vir para casa negócio idiota velho está ali parado está ali parado é agora meu vou ficar escondido aqui em baixo ai ele para no meio do caminho isso me dá uma ai vai ver no meio de descer de novo ele para está parado olhando para cá parece que quiser deixar o jogo mais leve na programação e ai o cara é programado para só fazer a ação quando eu estou olhando para ele quando está no meu campo de visão se eu estiver no meu campo de visão ele fica completamente parado desativa toda a interação dele bizarro isso tudo isso é porque eu estou querendo economizar bala não sei se aquele cara vai se soltar não tocava o louco e ia matar esses caras na caixa o pai ele fica parado velho até isso olha isso demorou para ser morrendo que insatisfeita esse rapaz já está na hora de salvar já velho a tocha dele está ali a tocha dele está ali tem mais aqui os outros começaram a entrar eu poderia até jogar o molotov ali o molotov ali o molotov 2 a porta vai fechar automático e eu vou salvar velho eu vou salvar... Para respirar por um lado só do nariz é feio. Pega logo o fósforo, fica aqui em cima, eu sei que a zoada é feio, mas, ou é assim ou eu não gravo, rapaz, será que eu consigo matar ele? Eu tenho que matar todos os caras dessa casa do lado de cá, inclusive o maluco do Sniper, que eu não sei se vai dar para matar, eu quero matar ele. Capítulo grande, não dá, ué? Espera aí. Ele está abastecendo. Agora está melhor, o nariz estava escorrendo muito. 1.700 aqui. Só para salvar mesmo. Ok. Ok. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Estou bastante curioso em relação a você agora. Você sai ou não Daí Em algum momento eu sei que ele vai sair Provavelmente se eu atirar neles Ali de cima ele vai sair Ele vai ficar empilhado Quando tomar um tiro Para ver da colega que é agora A porta ficou aberta Provavelmente eles estão virados pra cá Olha lá Está virando um piscado Desgraçado Ela vai atuar de lá pelo menos Provavelmente se entrar outros aqui embaixo Nada vai consumir Vai virar pra cá e vai virar Vamos falar de novo Isso se só tiver ela Pode ser que tenha outros Eu tenho que aproveitar essa animação dela indo pular de lá Mas eu tenho que estar ali na beira da escada Para dar tempo Pelo visto o campo de visão dela não pega aqui embaixo Ela dá duas tremidas e vai falar Acho que não vai dar tempo Tinha outro corpo perto dela pegou o negócio que bom Aqui em cima Tem mais uma arma Um novo objeto É com aquilo ali que eu atiro Ainda é um desirante exclusivo Eu acho Muita pô Tem gente aqui embaixo Estou ouvindo um zoado Nossa, aqui embaixo Tem que voltar para salvá-lo, eu peguei mais duas armas Olha o cara da arma ali, é um zumbi que usa a arma, que viagem Só que esse daqui vai viver na hora, eu tenho que sair correndo de alguma forma Mas aí pelo menos eu já mato esse daqui, a não ser que ele tenha um sensitivo especial Que ele consiga virar para trás na hora que eu sair aqui Vai dar culpa, agora sim, vai ficar mais alto, eu vou me levar Vou tomar um nível, que porra Se eu atirar aqui, eu vou chamar a atenção dos trenques que tem aqui do lado de fora Olha, o que estava ali, já saiu dali, é sinal que ele me viu Vou pegar ele Será que eu consigo aumentar fogo nele? Vai dar culpa É um pequeno, de fogo Gostei Beleza Matei mais um Eu percebi que aqui esse armário tem como abrir Aqui ó Mais que isso Preciso salvar, velho Mais dois ou três zumbis aqui fora Já matei o cara da arma Não tem nenhuma preocupação O bom é que eu tenho essa válvula de escape aqui Se der merda eu volto correndo Mas que ele não me veja através da escada Aquela mulher ali Se eu pudesse usar a tocha mais vezes ia ser massa Só pode usar uma vez Só pode usar uma vez É o mesmo esquema, ela vai ficar ali parada na janela Não vai sair Quando eu for até aqui Quando eu for até aqui Ela sai E ela está sem tocha Não dá nem para eu ver se ela está chegando perto ou não Não dá nem para eu ver se ela quer Tinha a janela Eu quero pegar ela pelas costas Parou na janela de novo Saiu já Vamos ver se ela vai vir andando até aqui na frente e voltar Depois já voltou dali Vamos pegar ela de consta Para que ela não vá muito rápido Já foi Que bom que eu ainda tenho 4 fósforos Peguei fósforo pra caralho Está na hora de salvar Pela quantidade de zumbis que eu já matei Será que aquela alavanca liberta o cara Estava pensando aqui nisso agora Aqui é aquela janela que eu estava olhando naquela hora Beleza Eu já cheguei até no objetivo Que é essa porta aqui para sair da fase Só que tem aquela casa para explorar ali ainda Eu não quero ficar sem explorar as coisas não Eu não estou nem ouvindo mais zumbi aqui Eu acho que não tem mais zumbi aqui Já foi O da espingada já foi Aqui não tem mais nenhum Beleza Está tudo limpo né Já que tem mais alguns zumbis andando aqui Eu acho que tem mais um zumbi por aqui Bola salvar aqui tem um zumbi dessa casa o cara da corrente olha o zumbi não viu ali em cima está vindo para cá vamos esperar ele saiu da casa ou continuou lá dentro o que estava ali em cima me viu e saiu dali vai correndo eu achei que ele ia vir descer e sair para me matar o que ele saiu avançado espera aí o meu quer se preocupa muito beleza aqui eu tenho quanto já? 2700 ah é eu tenho a chave deixa eu usar a chave vai só em qual delas qual 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 quale essa temptation E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem complexo o sistema de armas desse jogo Minha cara, rapaz, eu tenho sete mil de XP Quanto de XP eu peguei naquele negocinho ali agora, rapaz? Caralho, qualidade É sete mil mesmo, velho? Sete mil, velho Massa, daqui a pouco eu tô com nove mil Será que sai do mesmo lugar? Cara, eu não salvei, velho Eu fui ali pra salvar, não salvei Ele estava esperando Meu Deus, a laranjada fica sem salvar Bom, terminamos aquela casa Falta essa casa daqui pra te explorar agora Por onde entrar pela porta da frente Pela janela Me dá uma espiada aqui Olha o que me viu Agora que tá descendo O que tinha me visto naquela hora Eu vi ele descendo ali Ele tá ali no canto Parado Vamos ver até aqui fora, né? O problema é que tem outro aqui na sala Matar aquele é muito lindo E só tiver esses dois aqui é sucesso Mas eu acho que tem mais de um aqui nesse canto Ou então tá aqui em cima, não sei Posso chamar a atenção dele e depois sair de novo Aqui tá de boa na entrada Tem que matar agora A mulher que tava na escada Deve ter subido já Eu não sei qual o ritmo de movimento dela Até onde ela vai Fica virada pra cá Mas qualquer coisa tem a janela pra eu pular E não tocar Só falta só mil pra eu ocupar mais um level Cadê você? Cadê você, filho? Não dá pra tirar quase nada E tem um do lado de fora, beleza O do lado de fora vai nível Não me viu, passou direto Vou sair daqui Quando ele voltar ele vai olhar pra cá Eu já vi que o movimento dele é lado e outro Ele vai pra lá e vem pra cá Aí quando ele for pra lá de novo Eu pego ele de costa E aí pronto Essa casa já vai tá limpa Eu acho Se ele fizer o mesmo movimento É isso aí que ele vai fazer Vai pra lá e eu mato ele Já foi Último fóssil Bota 900 Pra completar 9k Pra poder upar Limpei essa casa já E aí Olha lá É a bala de 12 Não posso segurar porque eu sou Eu vou ver quantos médicos eu tenho Um só Tá bom, mas só Então mais um médico Então vou usar um Pô, tá foda Tá doente a filhão Tem bala de 12 Aqui Pra ter coisa ainda aqui E aí se tiver inimigo Aqui vai dar uma merda Uma fita Uma caixa Uma porta Aqui pode sair Só falta 400 Pra upar mais Como a abriu tão rápido? Se não queres tentar Te deixo Vem O tempo apremia Temos que encontrar A Leslie antes De que le pase algo Experimento número 4 Sujetos Del 4 Al 13 Aunque la actividad De las ondas cerebrales Ha disminuído Se ha alcanzado La sincronización Los sujetos Deberían compartir Una misma conciencia Las pruebas anteriores Mostraron Un rápido deterioro De la conciencia Se convirtieron En una masa exquisita Una amalgama De carroña Sempre tem que ter Um cientista Que faz Os testes De dar merda Né Tá aí A origem Dos zumbis Tinha um cara Que tava fazendo Um experimento Pelo desgraça Ah É isso que eu queria Fazer Senão Não Não Vamos pra tocar Experimento número 4 Sujetos Del 4 Al 13 Aunque la actividad De las ondas cerebrales Ha disminuído Se ha alcanzado La sincronización Los sujetos Deberían Compartir Una misma conciencia Las pruebas Anteriores Mostraron Un rápido deterioro De la conciencia Sus mentes Se convirtieron En una masa exquisita Una amalgama De carroña Mental Memora Da porta Sai De uma porta Se quiser experimentar Su horror Antes de que Desaparezca Eu tenho que fazer Alguna coisa Com esse cara Se deixar que Será que vai sair Salvar logo Eu fiz tudo Aqui nessa casa Vou pegar Outra garrafa Tá até Essas alavancas Eu não sei o que é Talvez Seja pra saltar O cara Acho que eu já vi Duas ou três Dessa alavancas ቤ Que problema e aí e aí não tem forma de fazer não velho jogo não dá auto save esse tipo de jogo aqui ao meu ver tinha que ser que nem dark souls o save automático assim mesmo se você fizesse merda ele ia tá salvo e você ia se fode-lo tem o lado bom e tem o lado ruim, o lado bom é que ele salva sempre o lado ruim é que se você fizer merda a merda fica salva tá essa casa aqui tá limpa já a de cá também tá limpa só tá faltando o cara agora tá na hora de testar as lavancas eu vou testar a de cá primeiro e aí o 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